A Débora desafiou o básico e familiar! Vocês estão preparados? Família, geral vai vir na máxima energia? Se você concorda que sim, levanta a mão. Levanta a mão só quem vai vir na máxima energia. Aí quem tá com a mão abaixada agora, se puder levantar também pra representar, tá ligado? Na sagacidade, esse lado tá morto? Isso aí, mantém lá no alto. Quem não levantar a mão, bate na mãe, tá ligado? Aí, ó, aqui, como que é seu nome? Agatha. Agatha, quem não vir com a mão lá em cima vai acontecer o quê? Vocês aí em casa, não deixa de levantar a mão também, hein? Vai acontecer o quê, quem não vir com a mão lá em cima? Levanta a mão, levanta a mão, hein? Eita porra! Falaram que quem não vir com a mão lá em cima vai logo morrer. Deus me livre! Vem geral com a mão lá em cima! Levanta a mão, hein? Levanta a mão, hein? Vem! Solta o beat de Zay! Lança! Lança! Lança a mão lá em cima! Ei, 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 ei! Pra todas as minas, firmeza e pra todos os cabrão da peste, digam zona! Veste! Veste! Zona! Zona! Pra todas as minas, firmeza e pra todos os cabrão da peste, digam zona! Veste! E zona! E vem um o, 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 o! Veste! Ei, ei, ei! Veste! Boa noite, Batalha da Leite! Tamo junto, hein? Yeah! Yeah, 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 yeah! Na contagem, na contagem, na contagem, e mais em três! Dois, um... Representando nesse palco baixo que eu vou te amassar A devil com o mic na mão tem muito para falar Não importa qual a zona, pois eu sou a bruta, a forte O que importa é que é a zona dessa morte Cê não bate de frente, tem nada pra acrescentar Isso aqui é o cultura, por isso vou te amassar Aqui tem acerto de contas, ô seu arrombado Hoje eu vim cobrar aquela aldeia que foi roubada Grita pra caralho, mas não, mas não, mas rima Esse não é o seu trabalho, a aldeia foi roubado Olha só que ideia, cê perde nessa porra e a culpa é só da plateia Ela nunca rima mal, ela sempre rima bem Quando ela perde, a culpa sempre é de alguém Nem lembro de ter ganhado na norte, aldeia ou leste Mas é aquele ditado, quem apanha não esquece Quem apanha não esquece, por isso não esqueci Mas eu tô representando aqui só com meu free Sabe por que eu vou ganhar? Vou te falar porque eu treinei e melhorei Cheguei pra te amassar Treinou, melhorou, veio pra me amassar Mas tá igual aquele dia, você só sabe gritar Você é da aldeia, mas aqui eu te odeio Abaixa a bola, cê só tá aqui porque o Winit não veio O Winit não veio, mas hoje eu não falto Isso não é problema, por isso eu pauto O Winit é o cara trans, não é problema O arco-íris ainda tá em cima do palco Tá em cima do palco Só que mano, cê só sabe falar alto Você não é o arco-íris, você rabelou O arco-íris não apareceu, essa tempestade não passou Por nada esse mano só sabe falar da minha voz Realmente eu grito, pois pra mim não tem após Você não entendeu, aqui é seu fim Eu grito pra caralho, porque não tô só gritando aqui por mim Mas ninguém tá gritando pra essas rimas fracas Que você tá mandando Vou te dar um conselho Esquece no talento, abaixa o tom da sua voz E aumento dos seus argumentos Proco-co-co-co Olha no preço e rode Sem mais delongas, vamos pro jurados Jurados em 3, 2, 1 Basque 1 a 0, basque 1 a 0 É isso mesmo, daquele jeitão Mas tudo que vai Volta Então já levanta a sua mão pro alto Levanta a sua mão, levanta a mão, levanta a mão Olha família, vamos lembrar Que não é sempre que acontece a Big Four, certo? Então vamos mandar aquela máxima energia Na verdade, todos os dias são diferentes Todas as batalhas são diferentes Então vem com a mão lá em cima Mandar aquela máxima energia, daquele jeito Manda aquela energia que você nunca mandou na vida Vem com a mão lá em cima Ei, abaixa o beat aí, por favor, DJ Por gentileza, meu parceiro Aê família, vocês podem mais, hein? Vem com a mão lá em cima Chama a aldeia pra fazer aquele pul Não, acho que vamos outro, vem Foi mal O melhor MC do mundo O dia foi o iniciante O que vocês querem ver? Sangue Essa força de vontade Que vai te fazer gigante A plateia quer o quê? Sangue Na labuta Você tá aqui, você foi substituta Você tem o seu valor, mas sua rima não é nova Você veio tapar buraco e eu vim pra cavar a cova Cavar a cova hoje da debilzinha Porque subiu no palco e hoje vai ser sozinha Ela falou de zona, só que ela falou alto Zona de conforto até eu subir no palco Não, na verdade você tá muito enganado Por isso que a debilzinha chegou para aprender Por isso que agora eu já vou rimar calma E nesse beat, tendo aqui, aqui eu vou desenvolver Esse mano falou do ino e te falou que eu tô para tapar buraco Por isso seu talento sumiu Há muito tempo tô representando minha quebrada Nem a toa que eu sou a maior mona do Brasil Do Brasil Da hora isso todo mundo viu Você só fala isso e nunca rima bem Quem sabe eu rimo com MC na etapa que vem Fala muito, fala muito, mas você tá rimando nada Por isso que contra a debilzinha é tão marmelada Você tá falando um monte de fita nessa proposta É cama do ataque, mas não manda uma resposta Eu mando uma resposta Claro que eu mando uma resposta 3, 2, 1 Debilzinha eu te respeito Nós se conhece e se assona Mas toda vez você quer ganhar falando que é mona Mana, mina, mona E eu não sou otário Não importa se é mano ou mona E só adversário Bibi, 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 tá rimando nada Por isso contra a debilzinha não mandou sua levada Realmente meu mano agora tem R.A.P Eu falo do que eu sou Então baixe, se fuder Se fuder, caralho, essa foi inovadora Nunca foi clichê Da hora Agora o basque te mata Eu vou falar do que cê é Que rima fraca Nossa, que lixo, esperava mais Sinceramente, quanta debilzinha nessa gás Ele é debochado e eu tenho minha coroa Pena que deboche não ganha de rima boa e notícia Ficou 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 Será júri? Será? Jura 2 e 3, 2, 1 Terceiro round No máximo respeito do mundo Eu nunca pedi nada pra vocês que estão aqui Vou pedir só uma parada agora Do fundo do meu coração Levanta a mão, sem maldade Daqui, ó Não vai soltar o beat Vocês pediram o terceiro round Então quero ver a vibe dessa porra Aqui no fundo não participar, não? Os caras estão na visão privilegiada Lá em cima Não levanta a mão, família Cês acham justo? Eu não acho E aí, DJ AD? Só quer mel, só quer mamão Mas não quer levantar a mão? Foda É, o bagulho tá louco Vai na luta se quiser troféu Tá ligado Só quer mamão Só quer ver é o porra Tem que gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Só quer mamão Só quer ver é o caralho Tem que gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ninguém no ouro Só quer encarar Isso é escarar Repita esse histórico Eu ficando, rimando Treinando o meu free Amassando esses parça Que acha que é MC Nem rimo, putaria Porque eu sou sagaz Porque eu, se eu rimar isso Baixo, ele vai chorar mais Eu prefiro chegar e ganhar Na sua modalidade E mochar que as mona é foda Quando tem sagacidade Sabe por que eu falo das mona? Carrega a sentença Cê é presença de palco No palco é minha presença No palco é minha presença Grita, mas não rima o tanto que você pensa Aí eu não rimo, putaria Senão ele chora mais É um suporte a cada lágrima que cai É foda Aí você só sabe gritar Ela falou que eu não mando uma rima boa Isso aí deu para escutar Eu não mando uma rima boa Eu não sou o melhor Me apresento O maior campeão da Big Fox Nossa E ele gritou também Fez vir a hipocrisia Por isso que eu vou além Sabe por que eu grito? Pra mim não tem após Meu povo muito tempo ficou calado Eu faço questão que eles escutam a minha voz Ela grita mas não manda acima Mais clichê do mundo Reclamou que eu também gritei Mas eu sou vagabundo Essa que é a minha diferença Timido adversário Um grito de desespero E um grito revolucionário Não, não, não Com a sua revolução Contra a Demiuzinha Sua luta é em vão Sou revolucionária Fazendo a improvisada Um grito de desespero E um grito de nada Um grito de nada Perdeu gritando agora Quer perder na sussurrada É foda É desse jeito E é no ataque Revolução na sua vida Antes e depois do bar Eu prefiro ouvir Todo o grito da batéia A vida é um T-Wolf Montaimem Alcateia O grito de vocês é importante Eu sou potente O grito de vocês Abafa os gritos da minha mente Vem, vem, vem Vem, vem Imagem 3, 2, 1 Aba os gritos da minha mente Esse eu também nunca ouvi Pode gritar que eu já ouvi Grito de plateia MC Os gritos da sua mente Só que eu sou um gênio Vou silenciar esses gritos E levar sua cabeça a prêmio Fechou Muitas palmas Zona Leste Não merece não No máximo respeito Obrigado Aê Vamos lá de jurados Jurados em 3, 2, 1 Calma aí Um pra lá, um pra cá Um pra lá, um pra cá 3 a 2 Devilzinho É isso? 3 a 2 Devilzinho A próxima fase Aê Mas aê Muito, muito, muito Barulho pro basquete Meio Ii Burulho pro basquete Super